Minas Com barba Muito Embaixo de onde? De um pé de jaca Aí se alguém perguntar assim Morreu de que? Se eu ia morrer, morreu de uma jaca Tem uma caída bem aqui atrás Não sei se dá pra ver Nós estamos aqui O pneu do caminho afurou Quebrou O pneu quebrou, meu Deus Estourou Dois, uma vez É gente, tá desde 10 horas Ainda não arrumamos Vai dar 4 horas e a tarde Pensando que é fácil Essa vida É isso aí Tchau